Olá amiguinhos, estou eu aqui, de novo Tiaguinho Aventureiro, em mais um episódio da série Doutor Kids. Sempre que faço as minhas viagens, quando termino de brincar na areia da praia, sempre vou lavar as mãos. Quando estou em brincadeiras de estavação, procurando fósseis de dinossauro, a primeira coisa que eu faço quando eu termino é lavar as mãos, porque aqueles lugares têm bactérias. E se o ambiente estiver aparentemente limpo, será que existem bactérias? Será que após termos nesses ambientes, devemos lavar as mãos? Vamos perguntar a um especialista. Isso é mais uma missão para o Doutor Kids. Olá amiguinhos, estou aqui com o Doutor Fahad, especialista em pediatria. Pessoal, viram que eu estava em um lugar de areia e tudo com areia, e agora estou em um lugar limpinho. Doutor, tenho uma pergunta. É verdade que mesmo aqui, nesse ambiente limpinho, ainda tem bactérias? Sim, é verdade sim. Não é só porque a gente está em um ambiente aparentemente limpo, que a gente deve esquecer de lavar as mãos. Não, é importante sempre lavar bem as mãos. Quando saímos daqui, a gente tem que lavar as mãos? Sim, tem que lavar sempre bem as mãos, porque aparentemente está tudo limpo, mas os nossos olhos não conseguem enxergar os micróbios, as bactérias. Então, sempre lavar bem as mãos. Micróbios, só dá para ver no microscópio. Então, lavar sempre bem as mãos, para a gente não ficar doente. E também, é verdade que na areia nós podemos pegar doentes, sem lavar as mãos? Sim, não só na areia, mas em lugares limpos também, porque os micróbios, as bactérias, a gente não enxerga. E areia... Porque eles são microscópicos. Microscópicos, só no microscópio. É isso mesmo. Então, tem que lavar sempre muito bem as mãos. Doutor, obrigado pelas informações. Valeu, Tia Guilherme. Venham conhecer a Brinquedoteca aqui da Clínica Fares. Pessoal, sigam os conselhos do pediatra do especialista. É isso aí. É isso aí, pessoal. Na dúvida, procura um especialista. Sabe onde você encontra a Brinquedoteca do Doutor Kids? Com mais de 450 médicos de todas as especialidades? Faz consultas, faz exames e cirurgias em um único local? É na Clínica Fares. O maior e mais completo polo de atendimento médico especializado do Brasil. A Clínica Fares completa e acessível. Não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão. Essa série Doutor Kids realmente está demais. Até a próxima aventura com o Doutor Kids. Tirando dúvidas e aprendendo muitas curiosidades da medicina e do corpo humano. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.